Música Ô mãe Impressionante, chegou muito pouco Mas quando chegou, teve o mérito de botar bola pra dentro Bobeada do Natan, que não observou a movimentação do Zé Wellison Mãe Ô mãe Deixa eu ver Oi pai Vem pra aqui pai O São Paulo fez um bom primeiro tempo Gravando aqui É, o Santurantes Rodrigues e o João Ricardo, o nome do primeiro tempo Ele que tá garantindo essa vitória do Fortaleza E a trave também né E a trave porque foram duas oportunidades Mas o João Ricardo fez três grandes defensas Uma delas na penalidade E ele tá segurando esse resultado O São Paulo jogou bem, criou muitas chances Só que não conseguiu vencer o João Ricardo e o Fortaleza E aí E aí E aí